E aí pessoal Beleza começando agora mais um vídeozinho no canal ECG 1804 para vocês aí que chegar agora no canal sejam muito bem-vindos até que enfim depois de bom tempo sem andar de moto estamos fazendo trilha aqui novamente é na trilha do Cruzeiro Olha o Cruzeiro não esquenta-sol vamos aqui hoje com o tio Willer o Thiaguinho é muito tempo que eu não faço trilha vamos que vamos clima aí tá bem seca a vegetação tá bem seca tá bem rapaziada deve ser seca e vamos lá vídeos todos os dias aqui no canal às 19 horas certo vamos que vamos a galera aí vamos que vamos hein Opa a lá o chifre hein tio Willer vamos que vamos galera tô de volta aí nas trilhas aí depois de muito tempo você fazer trilha hoje eu vou de de boa eu quero pegar o gingado e bateu o chifre ali é tio Willer E aí E aí Nossa senhora e aí rapaziada hoje eu tô de boa na trilha hoje não vai ter subacada não jogo de boa eu tô falando você ainda viseu velha tá ardendo pra caralho velho e eu tô esperando a ajuda chegar aqui eu não consigo descer aqui não a gente coloca aqui os momentos ruim os momentos que sobra os momentos que não consegue tem tudo aqui nesse vídeo Jesus o pneu tá bacana agora vamos continuar essa trilha aqui que já teve um momento roia eu não consigo descer nem a pé mas isso aí você se releva vamos que vamos rapaz eu tô em pé aqui hoje é sexta trilha de sexta com os amigos aí depois do serviço aí vai ter morrinho ali vou filmar pra vocês oi oi a e A CIDADE NO BRASIL 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 Estou indo em ferro, estou achando até mais gostoso. Passou eu! Passou eu! Sabe quando você bateu com a pedaleira? Sei. Eu fui falar assim, se eu bateu com a pedaleira, eu fui bater e cai. Bora que vai dar certo. Bora, bora. O pneu está careca demais. Vocês estão acompanhando aí o pneu, onde é que está? Vamos lá. A gente vai chegar no last redão aqui. Olha que lugar bonito. Ela engasga. Estou de volta nas trilhas do Quenta Sol, esquenta Sol na verdade. Já me esquenta Sol. Nem estou usando freio, estou usando a CRF. Terceiro freio motor. Segundinha. Estou aqui aprendendo. Bora. Estou aqui. 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 o é que eu tô gostando de andar em pé o 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